Vai! E eu tenho comida e colher, eu tenho cama, coberta, pijamas, eu tenho muitas coisas e eu tenho vestido também e eu tenho muitas coisas para ela. Como é que é o nome dela? O nome dela, o nome dela é Charlotte e o bíblio dela é June 20 e ela estava nascida em 2009. 2018. Quais anos que ela tem?